Sandro Lúcio também é arrasta-pé, me muda Brasil! Às vezes a minha cabeça parece faltar parafuso Estão me chamando de louco, é você que está me deixando confuso Quem vê meu olhar tão distante, já sabe da minha paixão Conhece o meu pensamento e até escuta aqui o meu coração Bate tum 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 de saudade, oito querendo você Vem trazer esse amor, arrancar essa dor, eu sou ave ferida Bate tum 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 de saudade, volta correndo pra mim Vem dizer que eu sou seu, traz de volta o que é meu, é você minha vida Às vezes a minha cabeça parece faltar parafuso Estão me chamando de louco, é você que está me deixando confuso Quem vê meu olhar tão distante, já sabe da minha paixão Conhece o meu pensamento e até escuta aqui o meu coração Bate tum 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 de saudade, oito querendo você Vem trazer esse amor, arrancar essa dor, eu sou ave ferida Bate tum 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 de saudade, volta correndo pra mim Vem dizer que eu sou seu, traz de volta o que é meu, é você minha vida Bate tum 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 de saudade, doido querendo você Vem trazer esse amor, arrancar essa dor, eu sou ave ferida Bate tum 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 de saudade, volta correndo pra mim Vem dizer que eu sou seu, traz de volta o que é meu, é você minha vida Tira a roupa, tira a roupa que eu vou ajudar você Tira a roupa, tira a roupa do varal que vai chover Tira a roupa, tira a roupa que eu vou ajudar você Tira a roupa, tira a roupa do varal que vai chover Meu amor, eu tiro as calças e você tira a calcinha Vai tirando as suas roupas que eu vou tirando as minhas A chuva tá começando, mas ainda tá com minha Você tá se demorando, tá ficando molhadinha Tira a roupa, tira a roupa que eu vou ajudar você Tira a roupa, tira a roupa do varal que vai chover Tira a roupa, tira a roupa que eu vou ajudar você Tira a roupa, tira a roupa do varal que vai chover Tira a roupa, tira a roupa do varal que vai chover Tira a roupa, tira a roupa que eu vou ajudar você Tira a roupa, tira a roupa do varal que vai chover Meu amor, tira essa saia, camiseta e sutiã Hoje vai chover bastante, espero o sol de amanhã Se quiser ter roupa, seja temos que tirar agora Vamos pôr tudo pra dentro, melhor não deixar de fora Tira a roupa, tira a roupa que eu vou ajudar você Tira a roupa, tira a roupa do varal que vai chover Tira a roupa, tira a roupa que eu vou ajudar você Tira a roupa, tira a roupa do varal que vai chover Se amanhã chover de novo, não esquente a cabeça Melhor não botar pra fora, já que tá aqui dentro deste Te falei que a chuva vinha, quando falo nunca erro Se quiser ter roupa seca, vai passar a noite no ferro Tira a roupa, tira a roupa que eu vou ajudar você Tira a roupa, tira a roupa do varal que vai chover Tira a roupa, tira a roupa que eu vou ajudar você Tira a roupa, tira a roupa do varal que vai chover Mulher, será que em seu coração Existe lugar pra dois Será que você não tem medo Do sofrimento depois Às vezes fico horas pensando O que será de nós três Espero o outro ir embora Para chegar minha vez Eu só queria saber Qual de nós dois você ama Será que se lembra de mim Quando está com ele na cama Ou se quanto está comigo É nele que está pensando Afinal quem é você Que não sabe a quem está falando Você não ama ninguém Esta é a pura verdade O seu coração é bandido Só sabe fazer falsidade Você não ama ninguém Esta é a pura verdade O seu coração é bandido Só sabe fazer falsidade Eu só queria saber Qual de nós dois você ama Será que se lembra de mim Quando está com ele na cama Ou se quanto está comigo É nele que está pensando Afinal quem é você Que não sabe a quem está amando Você não ama ninguém Esta é a pura verdade O seu coração é bandido Só sabe fazer falsidade Você não ama ninguém Esta é a pura verdade O seu coração é bandido Só sabe fazer falsidade Leve este show Para a sua cidade O telefone do sucesso 011-223-4690 Estou sozinho O coração partido Ainda sinto a dor Daquele adeus Me vejo como um pássaro ferido Sentindo a falta dos carinhos teus Eu que sonhava ter a vida cor de rosa Pensava ter o mundo inteiro Sempre em minhas mãos Hoje a vida me parece Tão misteriosa Porque o seu amor Me falta no meu coração Nessa vida tudo tem um preço Perder você foi caro e eu paguei Não sei dizer se é isso que mereço Mas sei que foi você Quem mais amei Eu que sonhava ter a vida cor de rosa Pensava ter o mundo inteiro Sempre em minhas mãos Hoje a vida me parece Tão misteriosa Porque o seu amor Me falta no meu coração Porque o seu amor Porque o seu amor Porque o seu amor Me falta no meu coração Hoje a vida me parece Tão misteriosa Ai que saudade miserável de você Mas que vontade miserável de te ver Ai que saudade miserável de você Mas que vontade miserável de te ver Oh saudade que traz ela direitinho a minha cabeça Só assim consigo ter aquela chata miserável Só assim consigo ter aquela chata miserável Oh raio de mulher pra desorganizar o meu destino Oh saudade Essa mulher Boou café na calcinha pra me dar Onde eu vou só penso nela Onde eu tô só falo nela Que saudade miserável que me dá Ai que vontade miserável de te ver Ai que saudade miserável de você Ai que vontade miserável de te ver Oh saudade Como dói viver assim pensando nela Fico pensando que ela está deitada agora Em outros braços Beijando o outro a boca Que diabo eu só penso nela Essa mulher botou meu nome embaixo no arida Juntou costela Juntou costela de minhoca Juntou costela de minhoca Pé de cobra Pó de mico Ai que saudade miserável que me dá Ai que vontade miserável de te ver Ai que saudade miserável de você Eu fiz tudo o que podia Pra prender ela é comigo Pra prender ela é comigo E não deixar ela fugir Ai meu Deus se foi castigo Que pecado ao fim tão grande Eu não sei se cometi Ai que vontade miserável de te ver Mas que saudade miserável de você Mas que vontade miserável de te ver Ai que saudade miserável de você Pode arrumar as suas malas Que eu vou buscar você Pode acreditar Pode acreditar Meu amor Apesar dessa distância Eu não pude te esquecer Pode acreditar Que o voo vai ser um tal Ti-ti-ti-ti Ti-ti-ti 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 Todo mundo vai falar Ti-ti-ti Ti-ti-ti Vão se meter nas nossas vidas Ti-ti-ti Ti-ti-ti Mas eu quero te buscar Vai ser um tal Ti-ti-ti 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 Todo mundo vai falar Ti-ti-ti 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 Vão se meter nas nossas vidas Ti-ti-ti 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 Mas eu quero te buscar Ti-ti-ti-ti Ti-ti-ti 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 Ti-ti-ti-ti Ti-ti-ti Ti-ti-ti-ti Ti-ti-ti-ti Que o voo vai ser o tal de ti-ti-ti, 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 todo mundo vai falar Ti-ti-ti, ti-ti-ti, vão se meter nas nossas vidas, ti-ti-ti, ti-ti-ti, mas eu quero te buscar Vai ser o tal de ti-ti-ti, ti-ti-ti, ti-ti, ti-ti, todo mundo vai falar Ti-ti-ti, ti-ti-ti, vão se meter nas nossas vidas, ti-ti-ti, 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 mas eu quero te buscar Chega de plantar loucuras no campo do meu sentimento Chega de fechar o tempo, ainda estou apaixonado Amor, nosso amor anda meio doente, dando a impressão que está tudo acabado Nossa felicidade já não anda contente, que não nos olhamos tão apaixonados Amor, meu amor, cuidado com a vida Essa despedida já não tá com nada Eu sei que você anda meio sentida Até vacilei e te fez magoada Não foi por maldade de ferir nossa relação Já sinto saudade de você no meu coração Chega de plantar loucuras no campo do meu sentimento Chega de fechar o tempo, ainda estou apaixonado Chega dessa ideia louca De pensar em ir embora Dizer adeus a quem se ama Tá por fora Amor, meu amor, cuidado com a vida Essa despedida Essa despedida já não tá com nada Eu sei que você anda meio sentida Até vacilei e te fiz magoada Não foi por maldade de ferir nossa relação Já sinto saudade de você no meu coração Chega de plantar loucuras no campo do meu sentimento Chega de fechar o tempo, ainda estou apaixonado Chega dessa ideia louca Chega dessa ideia louca De pensar em ir embora Dizer adeus a quem se ama Tá por fora Chega de plantar loucuras No campo do meu sentimento Chega de plantar loucuras no campo do meu sentimento Chega de fechar o tempo Chega de fechar o tempo Ainda estou apaixonado Chega dessa ideia louca De pensar em ir embora Dizer adeus a quem se ama Tá por fora Agora eu quero prestar homenagem ao rei da alegria do norte-nordeste Alito Martins, saudades Onde andará você? Como eu gostaria, meu bem, sem o titi ver Onde andará você? Venha logo, senão de saudade eu vou morrer Será que você não tem dó de mim? Tô sofrendo tanto por você A minha vida é só pensar em ti Venha logo, senão de saudade eu vou morrer Onde andará você? Como eu gostaria, meu benzinho, de te ver Onde andará você? Venha logo, senão de saudade eu vou morrer Será que você não tem dó de mim? Tô sofrendo tanto por você A minha vida é só pensar em ti Venha logo, senão de saudade eu vou morrer Onde andará você? Onde andará você? Como eu gostaria, meu benzinho, de te ver Onde andará você? Venha logo, senão de saudade eu vou morrer Obrigado, gravadora Gema Por dar continuação no nosso trabalho Obrigado, Geraldo, Marisa, Sérgio e Dona Cida Obrigado, muito obrigado Sandro Lúcio Diretamente do Parque da Água Branca De São Paulo para todo o Brasil Gravando seu volume 3 em ritmo de seresta A vida aqui só é ruim Quando não chove no chão Quando não chove no chão Eu vou ficando por aqui Eu vou ficando por aqui Que Deus do céu me ajude Quem sai da terra natal Em outro canto não para Só deixo meu cariri No último pau de arara Só deixo meu cariri No último pau de arara No último pau de arara Só deixo meu cariri No último pau de arara Enquanto a minha vaquinha Tiver um couro e um osso Que der com o chucário Pendurado no pescoço Eu vou ficando por aqui Que Deus do céu me ajude Quem sai da terra natal Em outro canto não para Só deixo meu cariri No último pau de arara Só deixo meu cariri No último pau de arara Só deixo meu cariri No último pau de arara Não se admire se um dia Um beijo a flor invadir A porta da tua casa Me dar um beijo e partir Foi eu que mandei um beijo Para matar meus desejos Faz tempo que eu não te vejo Ai que saudade de você Se um dia você lembrar Escreva uma carta pra mim Bote logo no correio Com frases dizendo assim Faz tempo que eu não te vejo Quero matar meus desejos Se mande um monte de beijo Ai que saudade sem o fim E se quiser recordar Aquele nosso namoro Quando eu ia viajar Você caia no choro E eu chorando pela estrada Mas o que posso fazer Trabalhar é bem assim Eu gosto mesmo é de você E se quiser recordar Aquele nosso namoro Quando eu ia viajar Quando eu ia viajar Você caia no choro Eu chorando pela estrada Mas o que posso fazer Trabalhar é minha sim Eu gosto mesmo é de você O amor é um bichinho Que rói, rói, rói Rói o coração da gente Dói, 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 dói Mas o amor é um bichinho Que rói, rói, rói Rói o coração da gente Que dói, dói, dói Se eu fosse uma pedra Ai, 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 ai Uma estátua no jardim Ai, ai, ai Eu não tinha coração Ai, ai, ai E não sofreria assim Ai, ai, ai Mas eu sou de carne e osso Ai, ai, ai Tenho um coração pulsando Ai, ai, ai E o amor é um bichinho Ai, ai, ai Que vai acabar me matando O amor é um bichinho Que rói, rói, rói Rói o coração da gente Que dói, dói, dói Mas o amor é um bichinho Que rói, rói, rói Rói o coração da gente Dói, dói, dói Se eu fosse uma pedra Ai, ai, ai Uma estátua no jardim Ai, ai, ai Eu não tinha coração Ai, ai, ai E não sofreria assim Ai, ai, ai Mas eu sou de carne e osso Ai, ai, ai Tenho um coração pulsando Ai, ai, ai E o amor é um bichinho Ai, ai, ai Que vai acabar me matando Esta vai Para o meu amigo Chico Coelho Lá no Maranhão Ela é bacana Ela é bacana, linda Pra chuchu Quando estou na pior Ela está na melhor Ela me dá tudo Com ela não tem cara feia Tudo é limpeza Tudo está legal Com ela não tem pelo duro Nada de puro Ela é genial Gosta de uma maluquice Mas de caretice Ela tem horror Gosto da americana Não me fale dela Não me fale dela Eu lhe peço por favor Tô gamado nela Vou me casar com ela Não tem deduração Vou fazer com ela Uma transação Toda amado nela Vou me casar com ela Não tem deduração Vou fazer com ela Uma transação Sou gamado nela Vou me casar com ela Não tem deduração Vou fazer com ela Uma transação Toda amado nela Vou me casar com ela Não tem deduração Vou fazer com ela Uma transação Toda amado nela Vou me casar com ela Não tem deduração Vou fazer com ela Uma transação Toda amado nela Vou me casar com ela Não tem deduração Vou fazer com ela Uma transação Uma transação Esta vai para o Ricardo da Barulho Discos Para José Aônito Grande divulgador Grande vendedor Lá no Maranhão E também para você Ribamar Em Sandinês Eu já falei pra minha mulher Pra ver se a gente Deixa de intriga Se vou na rua Tomo uma cerveja Já é motivo Pra uma boa briga A gente tem que aproveitar a idade Nem toda hora Nem toda hora é hora do amor Corre de pressa Vem aqui me dar um beijo Tô morrendo de desejo Vamos fazer amor Corre de pressa Vem aqui me dar um beijo Tô morrendo de desejo Vamos fazer amor Nós precisamos fazer amor Nós precisamos fazer tudo agora Enquanto a gente ainda dá conta Daqui a pouco a minha idade chega O que será que o velhinho é pronta? O que será que o velhinho é pronta? Isso é a resposta pra daqui uns anos Enquanto isso Tô querendo Tô fazendo Tô beijando Tô contendo Tô participando Enquanto isso Tô querendo Tô fazendo Tô beijando Tô montendo Tô participando Nós precisamos fazer tudo agora Enquanto a gente ainda dá conta Daqui a pouco a minha idade chega O que será que ovelhinha pronta? O que será que ovelhinha pronta? Isso é a resposta pra daqui uns anos Enquanto isso eu tô querendo, tô fazendo Tô beijando, tô mordendo, tô participando Enquanto isso eu tô querendo, tô fazendo Tô beijando, tô mordendo, tô participando Enquanto isso eu tô querendo, tô fazendo Tô beijando, tô mordendo, tô participando Enquanto isso eu tô querendo, tô fazendo Tô beijando, tô mordendo, tô participando Cola teu corpo no meu que a noite está gelada O dia já vem vindo, é de madrugada O que interessa nesta vida é uma vida boa Não vamos mais brigar por qualquer coisa à toa Quero fazer parte deste sonho teu Ser tua canção e junto teu adeus Chega de lutar contra o meu coração E eu só tenho hoje uma preocupação que é você Chega de lutar contra o meu coração E eu só tenho hoje uma preocupação que é você A gente já está há muito tempo nessa estrada Numa profissão tão desesperada Eu sei que a minha luta às vezes te deixa sem graça Mas eu nunca sei de tudo que se passa Quero fazer parte deste sonho teu Ser tua canção e junto teu adeus Chega de lutar contra o meu coração E eu só tenho hoje uma preocupação que é você Chega de lutar contra o meu coração E eu só tenho hoje uma preocupação que é você Cola teu corpo no meu que a noite está gelada O dia já vem vindo É de madrugada O que interessa nesta vida é uma vida boa Não vamos mais brigar por qualquer coisa à toa Quero fazer parte deste sonho teu Ser tua canção e junto teu adeus Chega de lutar contra o meu coração E eu só tenho hoje uma preocupação que é você Chega de lutar contra o meu coração E eu só tenho hoje uma preocupação que é você Agora eu quero mandar um abraço Para o meu grande amigo O meu grande produtor A Milton José Aquele é bravo Desse jeito não dá Não dá, não dá 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 Quem me vê não acredita O que eu tenho passado Vou tentar mudar de vida Já me sinto esgotado Trabalho o dia inteiro Chego em casa cansado Todo dia eu pego O ônibus lotado No chuveiro não tem água Pra me banhar Desse jeito não dá Não dá, não dá No chuveiro não tem água Pra me banhar Desse jeito não dá Não dá, não dá 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 Não dá Pro dono da padaria Tu dependo um bocado Tu derraram a minha conta Lá no supermercado Cortaram a minha luz No mês passado A água já venceu O aluguel atrasado Se a turma lá de casa Não colaborar Desse jeito não dá Não dá, não dá Se a turma lá de casa Não colaborar Desse jeito não dá Não dá, não dá Não dá Desse jeito não dá Não dá, 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 não dá Dia de pagamento, a esposa me adora Se acaba o dinheiro, a família vai embora Ninguém quer ser amigo de todas as horas Tem gente que promete, mas não colabora Todo mundo fala e não me deixa falar Desse jeito não dá, não dá, não dá Todo mundo fala e não me deixa falar Desse jeito não dá, não dá, não dá Todo mundo fala e não me deixa falar Desse jeito não dá, não dá, não dá Leve esse show para a sua cidade Telefone do sucesso 011-223-4690 O garotinho está fazendo muito tempo E eu não posso mais pintar no seu pedaço Falta de grana está fundindo a minha cuca É muito dura essa vida que eu faço Fui obrigado a encostar minha motoca Porque é danada, já não anda sem petróleo Seu motor já está emperrujado Faz muito tempo que eu não troco mais o óleo Enquanto isso o garotinho aguenta as contas E eu me viro como posso por aqui Quando pintar uma grana na parada Jogo a moto na estrada Qualquer hora eu fico aí Quando pintar uma grana na parada Jogo a moto na estrada Qualquer hora eu fico aí Oh garotinho a minha barra está pesada Não é brinquedo dessa vez a coisa é séria De qualquer jeito eu vou dar um jeito na vida Preciso dar um castigo na miséria Eu arranjei um serviço provisório Um quebra galho, um trampinho, boca quente Pra não dizer que não estou fazendo nada Que hoje eu tinha de sol fiscal do presidente Enquanto isso o garotinho aguenta as contas E eu me viro como posso por aqui Quando pintar uma grana na parada Jogo a moto na estrada Qualquer hora eu fico aí Quando pintar uma grana na parada Jogo a moto na estrada Qualquer hora eu fico aí Qualquer hora eu fico aí Qualquer hora eu fico aí Eu quero agradecer os meus amigos Que participaram desta gravação Na técnica Ademir Rodrigues Auxiliar técnico Eduardo Nascimento Na produção Hamilton José E nos teclados o meu compadre Eduardo Rocha Sem teu amor eu não sei viver Por que você foi embora assim Não posso entender como tudo acabou Não sei o porquê sem você aqui Hoje eu fico a chorar Não posso acreditar Você me deixou tão só Espero você voltar Na vida a gente aprende A amar A assinar Esperar Eu sei que você Essa canção vai escutar E dos momentos lindos Vai lembrar Esqueça tudo que passou de ruim O nosso amor nunca vai ter fim Eu sei que te amo Eu sei que te amo Te amo Minha Poliana Você me deixou tão só Espero você voltar Na vida Na vida a gente aprende A amar A assinar Esperar Eu sei que te amo Eu sei que te amo Te amo Minha Poliana Você me deixou Tão só Tão só Tão só Tão só Espero você voltar Na vida Na vida a gente aprende Amar Amar A assinar Tão só Espero que você me vou mudar Na vida a gente aprende A amar, assinar e chorar Obrigado